Chama na pressão, oi! Azul! Ande no bote de remejo! Cheguei no piseiro Ainda até o chão e a galera tá animada Já avisei longe ela rebola no mundão Sai daí novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ainda até o chão e a galera tá animada Já avisei longe ela balança no mundão Sai daí mineira, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô revolando sim Fazer o vídeo, tirar foto, sonho e cosmo Em mim eu tô descendo sim, tô revolando sim É a Índia, pra lá e a pão de mim Eu não vou parar Quero atenção, eu vou brincar Tô gostando do meu dom Eu não vou parar Eu não vou brincar Tô gostando do meu dom Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ainda até o chão e a galera tá animada Já avisei longe ela rebola no mundão Sai daí menina Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada E a galera tá animada Já avisei longe ela rebola no mundão Sai daí novinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô revolando sim Fazer o vídeo, tirar foto, sonho e cosmo Em mim eu tô descendo sim, tô revolando sim É a Índia, pra lá e a melódia Eu não vou parar Quero atenção, eu vou brincar Mostrando do meu dom Eu não vou parar Quero atenção, eu vou brincar Chorou meu filho Supermercado Bianca Chorou, vai Regaça, regaça Apenas, barulho Apenas, barulh Paris Uma Perischof Portricão E a montagem, cabelo Eia, eu vou ficar Você vai ficar Você vai ficar